Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu estou fazendo alguns retratos da minha cachorrinha Gamora. Então, há algum tempo eu mostrei para vocês o processo de design que eu fiz de algumas capinhas de celular. Na época eu fiz quatro capinhas e entrei num site de customização que permitia que você enviasse uma imagem para imprimir na capinha de silicone. Entre essas capinhas estava essa daqui. Eu vou botar para vocês a foto da arte. Mais tarde eu adaptei essa arte para servir de capa para um planner que a minha irmã encomendou numa vendedora do Mercado Livre. Ela já está precisando de um planner novo, então foi com esse objetivo que eu fiz as ilustrações digitais de hoje. Ela me deu algumas definições. Ela queria um estilo mais ilustrativo como o do planner anterior, que a gente meio chama de estilo Disney aqui em casa, mesmo que não seja exatamente estilo Disney, já que ela não parece muito com o estilo de desenho dos cachorros de 101 Dálmatas ou da Dama e o Vagabundo, mas que segue aquela ideia de desenho estilizado estilo cartoon, com line art e majoritariamente usando cores sólidas. Outra coisa que ela me pediu foi que, como ela adora o filme da Lilo Stitch, um dos filmes favoritos dela da Disney, ela queria que eu adicionasse umas flores similares às que aparecem no filme no fundo do meu design. Então, umas flores tropicais que tivessem mais essa vibe de camisa havaiana, esse tipo de coisa. O plano inicial era fazer os quatro retratos e deixar ela escolher um. Mas, no final, ela me disse que queria os quatro retratos na capa do planner e que eu ia escolher um para ser maior. Ela escolheu, na verdade, chegou a escolher um para ser maior e chamar mais atenção. Eu não vou mostrar o design final impresso, porque a gente ainda não mandou imprimir e fazer o planner, mas assim que ele estiver pronto, eu vou bater uma foto do planner pronto para postar lá no meu Instagram e eu vou colocar o link aqui. Eu também não vou mostrar a montagem final do design da capa simplesmente porque eu não tinha o plano, então eu acabei passando uma boa parte do tempo tentando descobrir como eu ia organizar a capa e integrar as flores num padrão no fundo, o que eu acho que não vai ser muito interesse da gente de assistir. Então, eu só vou mostrar o processo dos quatro retratos e como o design final ficou, mas essa organização que demorou muito tempo eu não vou mostrar muito. As flores que eu usei, eu peguei os vetores no site da Freepic e eu vou colocar o link na descrição. Então, literalmente, a maior parte da gravação dessa parte final, que eu não vou disponibilizar aqui, era eu tentando descobrir a cor de fundo e como fazer um padrão que não tirasse o foco dos retratos, testando organizações diferentes das flores, ou seja, muita coisa foi tentativa e erro, o que é um dos pontos positivos da arte digital. É muito fácil duplicar uma camada de arte, fazer experiências sem se preocupar em perder ou estragar o original. Assim, foi por causa dessa ideia de usar todas as ilustrações na capa que vai ter uma diferença nas ilustrações no vídeo durante o passo a passo, principalmente nas duas ilustrações em que a Gamora está usando o lenço no pescoço, porque eu acabei mudando completamente as cores e o padrão de um dos lenços e, na outra retrato, eu mudei só a cor de um dos lenços. Isso porque, antes, como eu achei que eu usava só um retrato, eu não tinha me dado o trabalho de fazer com que a paleta de cores fosse coesa. Então, depois que ela mudou de ideia, eu tive que fazer umas adaptações para que a capa, como um todo, ficasse visivelmente agradável. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!